Vamos lá gente, eu vou mostrar para vocês uma parada aqui que eu aprendi, vamos ver se vai dar certo É o modo Motosserra Furiosa, eu até joguei aqui, peço desculpa por estar aparecendo esse negócio aí em cima É um negócio branco aí, falando de algum erro, não sei o que, não sei o que está aparecendo isso, mas enfim, vou continuar mesmo assim O que você vai fazer, você vai clicar aqui no Shinshaw Demo Nessa parte aí, história principal, você vai segurar L1, R1, os dois juntos, vai ficar segurando, tá? E aí você vai botar cima, trás, baixo, frente, quadrado, triângulo, bola, X, X E aí ó, ele ativa o modo Motosserra Furiosa Lembrando aqui que o trás, quando eu falo trás é o botão esquerdo e o frente é o botão direito, tá bom? Só para vocês ficarem situados aí, caso alguém tenha dúvida, beleza? Então eu vou botar aí a gameplay dessa parte da Motosserra Furiosa Olha, eu vou te contar, é difícil pra caramba, eu não consegui fazer a missão toda Eu morri duas vezes, tá ligado? Então eu vou deixar vocês com a gameplay aí, beleza? Dá uma olhada Tá, vamos lá, vou tentar jogar essa bagaça aqui Vou tentar fazer o mais rápido possível Eu estou no modo Motosserra Furiosa do Peará Toma, meu irmão A agulha aqui vai ficar boa Passa daqui, todo mundo já viu Todo mundo se entende, já acontece Isso não é nada bom Agora, deixa eu ver até onde eu vou conseguir chegar Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar mais longe Eu já joguei umas três vezes nesse modo aqui Eu não passei dos três ganados que aparecem aqui, ó Até agora Se eu não me engano, eu acho que eu estou com a metralhadora Consegui pegar Vou mostrar pra vocês aqui também Aí, ó, metralhadora, eu estou com a metralhadora Tá? Depois eu mostro pra vocês aqui se eu consegui chegar lá, né? O que foi isso? Mostro pra vocês como é que foi Peguei Caso vocês não saibam ainda Eu acho muito difícil vocês não saberem desse macete Eita Ai, ai, ai Caraca Bom, pelo menos eu acabei com um Com dois, quer dizer Ai, meu Deus Caraca, meu irmão Ai, filha da mãe Consegui me pegar ainda Caraca Bom, pelo menos dessa vez eu consegui matar dois A outra vez eu não matei nenhum Tudo pelo contrário Eles me mataram umas cinco vezes Ah, cinco não Três, né Se eu morrer umas três vezes Agora é a quarta vez com essa Opa Macetinho Deixa o cara passar Mete pra Mete pé Mete pé Pega, pega, pega Ai, ai Caraca, maluco Susto Essa parte aqui vocês também já viram No modo normal eu já estou meio pro play Tá ligado Vamos ver até onde eu consigo chegar nesse daqui Vai ser difícil de matar esses ganados aí Os caras parecem que estão turbinado Tá ligado Estão turbinadaço Opa Vamos matar aquele corvo ali Que ele deve dropar alguma coisa pra nós Né Pufo Ah Mano, eu estava vendo um vídeo hoje sobre David Jones, cara Ele fazendo a gameplay desse É Dessa demo Porra, eu achava que eu era ruim, meu irmão Em relação a A atirar Tá ligado Mas o cara conseguiu ser pior do que eu E o cara vive disso, hein, mano Imagina se ele não vivesse Porra Ah, esqueci que tinha corvo aqui Que merda Tá, vamos lá Vamos pegar os bagulhos aqui dentro Cara, a primeira vez que eu chego aqui Com esse modo Motosserra Eu sei que se eu não me engano Deve aparecer dois Doutor Salvador Então o bagulho vai ficar como? Louco, Bernadette Então Não sei quantos mais aparecem aqui nessa parte também Então vamos lá Só sei que eles dão muito dano Ó Eu vou matar daqui Cadê você? Caraca, morre logo, cara Mais difícil de matar eles Ai, não, não, não Ai, caraca Esse... Ah, não Ai, tudo que eu não queria que acontecesse Ai O saco Ai, filha da mãe Engraçado Morrer Ai Caraca Agora morreu Caraca, bicho Ele é muito chato, cara Nossa E olha que vai vir outro ainda ali Eu vou passar mal de matar ele também, pelo visto Ó Não, é só dois mesmo Porra, essa parte não mudou Beleza Morre logo, desgraçado Morre Aí eu tenho que ir lá pra poder finalizar ele Pra senão ele se transforma É Beleza Eu deixei o outro se transformar Por isso que eu quase acabo com a... Com o meu arsenal aqui Vamos lá Opa, aqui tem um negócio aqui que prende na perna, ó Tá vendo? Cuidado aqui Vamos lá Pop play, mané Quase pop play Vamos lá Melhor que dava Jones E vamos Ui Toma, filha da mãe Num bico Tufo Ai, no saco Será que ele vai se transformar? Isso É, aqui ele já... Ó, já fiquei sem a faca Então é isso gente, olha só Presta atenção Pra vocês conseguirem pegar Essa arma aqui Vocês vão ter que se desfazer de tudo que tá no inventário de vocês Ou seja Da pistola Vai ter que se desfazer também disso daqui Que é a sua cura No meu caso É me desfazer disso aqui Que ainda veio pra mim Porque eu já desbloqueei outras vezes Né? Então por isso que apareceu pra mim essa arma Mas se você jogar pela primeira vez Não aparece, tá? Só vai aparecer a partir do momento que você fizer Exatamente isso que eu estou fazendo Ou seja Inventário vazio Tá? Agora eu vou mostrar pra você Isso daqui eu aprendi que foi com o Andrezinho Tá? Um dos ADMs aqui no canal Tá? Eu vi ele jogando na Twitch E vi ele fazendo isso Achei muito da hora Eu não sabia que dava pra fazer isso Aprendi com ele Tá? Um crédito pra eles aí Pra ele aí Ó, vamo lá Vou tentar jogar aqui Aí o que você faz? Vamo olhar normal Vamo fazer aqui a gameplay toda Vamo ver o cara lá sendo Tacado do fogo lá Puta merda Ó, tá vendo essa coroa que tá voltando? Então Então Você tem que deixar ela passar Porque ela vem Ela sobe Essa ladeirinha que eu vou subir agora É por aqui Se você ver que ela não tá ali É porque ela ainda tá aqui em cima E ainda vai descer Tá ligado? A partir do momento que você vê ela ali Aí você já consegue subir tranquilamente Consegue passar aí Sem Ter problema com os ganados Beleza? É, filho Bebê tá na sala Pede pra mamãe lá Que ela vai pegar pra você Meu filho aqui como sempre Vamo lá Então ó Já peguei aqui Tá vendo ó Vocês vão ver Esse baú aqui Tá ligado? Abre o baú E ó Tá na mão A TMP Beleza? Aí vocês vêm aqui Tem aqui outras munições É isso Tá? Basicamente isso que você vai fazer Deixa eu só dar um pause aqui rapidinho Que eu vou atender meu filho aqui E já volto Bom Já retornei aqui E agora vamo lá Vamo tentar ver Até onde eu consigo chegar Nesse modo Motocerra Lembrando que é a primeira vez Que eu chego aqui nessa parte Nesse modo Tá? E aqui já vamo aproveitar Pegar essa erva vermelha Ela mistura com a verdinha lá E fica mais poderosa E eu vou fazer Opa Eu acho que ela tá aqui atrás A velha que eu falei Dá um cuidado aqui ó Se liga só O macete que eu tô fazendo No normal Tá? Sempre tem um cara ali O que que eu vou fazer? Deixa eu ver se ela tá aqui Tá aqui Beleza Eu vou simplesmente Entrar aqui dentro da casa Ó Ele vai me avistar Opa Vou entrar aqui Vou pegar o item que tem aqui Daqui a pouco vai entrar Um monte de gente aqui Sem problema Ó Ó Ó Todo mundo vindo Pode vim Não tem problema não Vem que vem Ai caraca Ai 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 Toma filha da mãe Caraca isso é mais difícil mesmo Nossa Nossa Eita Pior que não tem nenhuma cura aqui pra mim Não tem problema não Largoasse em todo mundo Ai caraca Morri Ai caraca Mano É muito difícil Cara Se eu tomo uma porrada Já era Os caras tiram metade do teu sangue Na primeira porrada Na segunda tu morre É Tentei Tentei Deixa eu ver se eu consigo Se eu consigo Ativar de novo aqui O modo motosserra É Eu não sei se ele já fica ativo direto Deixa eu ver aqui Vou jogar aqui logo Sem fazer o comando Ah Beleza Ele já fica ativado Então tá aí gente Ó Ele já fica Ativado direto O modo motosserra Você não precisa ficar fazendo o comando todas as vezes Eu acho que pra você Desativar Aí você tem que fazer novamente o comando É Dele Ou simplesmente recusar o desafio Tá Vou jogar de novo Bom gente Tô aqui de novo Consegui chegar na parte aqui Agora tenho que descartar novamente os itens Né Que eu peguei aqui ao longo do caminho Foi difícil chegar aqui Vou te contar Aqueles três ganados do início São chatos pra caramba Tá ligado Minha sorte E como eu fiz aquele esquema lá De pegar a TMP Em outros jogos anteriores Acabou ficando pra mim aqui no meu inventário Né Como vocês podem ver Vazio Novamente Vamos fazer aquele esquema de novo Tá Vamos lá Vamos lá Novamente aqui Vou tentar Mesmo esquema Vamos ver se eu consigo Vamos lá gente Não muda nada Vamos fazer aqui A gameplay novamente Novamente Né Normal Já sabe o que que acontece Vamos ver se a velha vai aparecer ali Quando a velha estiver indo pra essa direção aqui Olha lá Ela já tá indo Vamos esperar ela passar E aí a gente sobe Correndo Pra poder não ativar Os ganados Atrás de você Porque se você tiver que pegar lá A arma Né O TMP Com eles correndo atrás de vocês Vai ser uma merda Então Né Pra você vir tranquilamente Faça esse esquema Beleza Então vamos lá De novo Vamos pegar E dessa vez Eu não vou fazer aquele esquema Porque pelo visto Só dá certo mesmo No modo normal Nesse modo mais difícil Meu irmão Uma porradinha que você tomar Já era Então vamos fazer tudo Normal mesmo A única coisa que eu vou fazer diferente aqui É pegar essas armas Essa arma aqui E vamos fazer a play lá De entrar na casa Né E é isso que a gente vai fazer Vamos lá Pescada aqui Mano Esse jogo deve tá animal No completo Cara Como eu queria jogar Esse jogo completo Eu queria muito Dos meus inscritos Me ajudando Seria da hora Demais Seria muito da hora Muito da hora Mas Opa Ali ó Não sei até que ponto Que ela vem Se ela vir até aqui Já é Ela vai me ver E vai alertar os outros Não Até aqui não Eu tô aqui Sua velha carcomida Você não tá me vendo não? O bicho já comeu Tanto teu cérebro Que você não tá nem me vendo Né Coitada O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte Não, não tenho Pensei que eu tinha aqui Não tem não A bomba A bomba de luz Posso sim Tô atrás de tudo Me escondendo Oh sua velha carcomida Detrás de ti Detrás de ti Brasil Ai caraca Ai caraca Ai Vai 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 Ai Vai Vai pra dentro da casa Rápido Rápido Vai Vai Mano, eles são muito chatos, bicho Nossa, vamo lá Vamo cortar essa gameplay aí, bora subir 130 munição, umas 40 no cartucho já Vamo pegar a 12 aqui, rapidão Vamo pegar a bomba E vamo Opa, vai, vai Caraca, mano Toma, filha da mãe, desgraçada Ai Oh, sua misera Mano, isso aqui é o modo inferno Só pode Tufo Ai, caraca Ai, 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 ai Corre, corre, corre Ai, 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 caraca, mano Ele já tava aqui, mano Ai, 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 ai Caraca, maluco Nossa Meu pai do céu Eles são muito rápido Caraca, maluco Mano, eles não dão entrega não, mané Caraca Nossa, eita, eita Ai Mano O cara já tá ali, mané Ai, 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 ai Uh Ai, corre, corre, corre Ai, ai, ai Ai, vamo morrer Ai Ai, ai, ai Caraca, maluco Aqui é Mano, eu Tenho que só correr, basicamente, mano Meu Deus Ai, caraca Ele tá muito rápido Ai Meu Deus Caraca, maluco Caraca Ai Ai, sobe, 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 sobe Mano, se eu tomar mais uma porrada Ai 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 Caraca, mané Tomei um socão Eu morri, mané Caraca, maluco Frenético, mano Deu certo, mano Caraca, tomei ele uma porrada, mano Se tivesse uma cura ali pra mim Eu acho que eu tava de boa, mané Vai ter o que eu usei lá atrás, né Eu acho Caraca Bom, mas é isso, gente Pra vocês verem o nível de dificuldade, mano Desse jogo aí no modo motosserro Eu não consegui concluir, mano Mas aí vocês tentem aí O bagulho é louco Vou ter que terminar aqui Porque Tendo que dar assistência aqui do meu filho Pra minha esposa aqui Não continuava Bom, gente, tamo junto aí Espero que vocês tenham curtido Mais essa gameplay aí do Resident Evil Demo Resident Evil 4 Remake A Demo, né Quero muito jogar o completo Tomara que vocês me ajudem Enfim Valeu, gente Até a próxima E fui E aí 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 E aí